Fala, gente do meu canal! Hoje a gente vai fazer um passeio diferente na Baía de Camamu conhecer as ilhas e eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Bora? Olha, a gente tá aqui com o João, dá um salve. Esse João não cabe mais nada aí dentro, né? Renato. O Willi, meu amigo. Josane, minha prima, com Ana Luísa. Minha tia, a Ney, tia Rosana e o Willi Val. Bora! Chegamos aqui na Ilha de Pedra Furada. Vou descer pra mostrar mais pra vocês. A galera aqui toda feliz. Lulu! Ê, Lulu! Ali são as escunas também. A gente emprestou uma lanchinha pra gente. Aí você vai andando ali nos barquinhos pra entrar lá na Pedra Furada. Só que hoje a gente não vai entrar não. Você paga um valor e entra. A gente vai ficar aqui, ó. Porque lá você paga. Aqui não. Você pode ficar tomando banho, tranquilo. As embarcações. As embarcações param ali. Tem escuna, tem lancha. E você aproveita. E tem uma tendinha aqui. Você fica tranquilo. E aqui é Pedra Furada. E aqui é Pedra Furada. Ilha de Pedra Furada. Aqui é água clarinha. Clarinha! 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 Aqui, ó, a gente aproximou mais pra vocês verem a Ilha da Pedra Furada. Maraú, aqui ó, a ponta de Umutá, final da Península de Maraú, olha que lindo. Olha como a água é clarinha, minha prima, gente, Lulu. Ah, que delícia, Lulu. E Lulu, é. Ponta de Umutá, estamos na Ponta de Umutá, que lindo. A gente chega aqui em Barra Grade. E a gente vai descer ali pra poder ir pra praia. Vamos lá. Aqui é Barra Grande. Aí a gente vai entrando aqui no centro de Barra Grande. Tem várias lojinhas de roupa. Muito fofinho aqui. Tá gostando, Lulu? Tá gostando, mãe? Fala, Lulu. Esqueça, ela não gosta de câmera. Tá? Tá gostando? Hein? Tá impressionada. Vou tomar de aqui. Tem várias lojinhas. Ali a praia. Tem diversas lojinhas. Com lembrancinhas, olha. Com lembrancinha. Redes. Olha. Você quer mandar uma lembrancinha quando passar aqui? Vocês têm onde comprar. Tem uma galeria. Você pode tomar um café. Uma cervejinha ali, ó. De noite. E o Livia vai comprar uma da vez. E aqui é o centro de Barra Grande. Tem pizzaria, restaurante. Lulibinha vai comprar uma da vez aqui, grande. Oi. Oi. A gente agora vai almoçar aqui No restaurante da Zeni Olha Que lindo aqui A gente agora vai almoçar aqui A gente agora vai almoçar aqui Olha de Goiás Olha como é clarinha a água Olha que delícia Olha que delícia Essa água Muito clara Olha o outro ali Só no cebolito Meu amigo Willy Tá pensando que ele tem tempo rindo Ah, ele vem também Bora, seu Ju Vamos, tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti